Olá, amigos do Quatro Patas! Eu sou a doutora Angie. Mais uma pergunta eu vou responder hoje. Olha, quem mandou foi a Yane Carol e ela pergunta A alimentação certa ajuda o cachorro a ficar mais calmo. Minha shih tzu não gosta de outros cães e é muito agressiva. A Yane não tem nenhuma correlação alimentação certa ou alimentação errada com agressividade. Só se o animal estiver com fome, tá? O animal que passa fome, ele fica mais agressivo com certeza. Mas se ele come, comendo uma comida de qualidade ou uma comida com falta de proteína, vitamina, mineral, enfim, não vai deixar ele mais ou menos agressivo. A alimentação vai influir em pelo, vai influir na quantidade e consistência das fezes, vai influir na saúde do animal como um todo. A alimentação é realmente muito importante para várias coisas. Mas quando a gente fala de agressividade, se o animal não está passando fome, não tem correlação uma coisa com a outra, tá? Para o animal agressivo, a gente tem que ver a parte hormonal sobre se é castrado, se não é castrado. Uma parte emocional, se ele teve algum tipo de trauma, se ele teve algum tipo de problema com outros animais ou com seres humanos. Ou se ele foi criado de maneira muito reclusa também, porque a criação também influi muito na agressividade. Então, em parte de agressividade, você descartando parte hormonal, que isso você faz com o seu veterinário, você tem que pensar em parte social, sociabilização. E isso você faz com um bom adestrador, tá? Para bater um papo, enfim, para ele ver o que está acontecendo com a sua cachorrinha. E espero que você consiga resolver. Mas a alimentação é muito importante. Então, uma alimentação adequada vai melhorar o seu cachorro em muitos outros aspectos, tá bom? Até a próxima. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever. E agora tem o sininho, é só para mim ficar toda perdida no que eu estou falando. Mas tem que apertar um sininho aí na tela. Até a próxima. Tchauzinho.